Sakamoto, boa tarde pra você. E aí, Escola Cívico-Militares e elogio, assim, na frente de todo mundo, do Bolsonaro pro Tarcísio? Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos e todas. Então, o Bolsonaro, ele elogia o Tarcísio de vez em quando, né? O grande, na verdade, problema entre eles foi na época da reforma tributária, que ele apoiou diretamente o texto do Haddad, né? A ação do Haddad, e gerando todo um ressentimento no ex-presidente. Agora, o que o Tarcísio sofre, na verdade, é fogo do bolsonarismo, não do Bolsonaro. O Bolsonaro, vez ou outra, afaga o Tarcísio, elogia o Tarcísio, tem falas, postagens a favor do Tarcísio. O que acontece é que o bolsonarismo anda às turras com o Tarcísio. O Tarcísio, inclusive, tem algumas vezes que ele encontra mais facilidade em diálogo com a oposição a ele na Assembleia Legislativa do que com o próprio bolsonarismo, né? Recentemente, vieram matérias a público dizendo, inclusive, que havia liberação de recursos até para a oposição e para determinados grupos dentro do bolsonarismo na Assembleia Anão, dado esse distanciamento do governador com as pautas puramente bolsonaristas. Então, nesse sentido, como é que a gente pode ver esse encontro em que Bolsonaro e o Tarcísio fazem afagos mútuos e é um evento do quê? É um evento, como você e o Felipe bem colocaram, para discutir a ampliação das escolas cívico-militares, uma bandeira de Bolsonaro, uma bandeira do bolsonarismo para trazer os militares para dentro das escolas, para dentro da comunidade escolar, o que é bastante criticado por grupos de pedagogos, né? Mas o que acontece é que, ou seja, com essa bandeira comum, né? O Tarcísio pode usar e falar, olha, o capitão está do meu lado, o presidente Jair Bolsonaro está do meu lado, né? E isso ele pode usar aqui dentro, internamente, em São Paulo, para tentar dirimir, para tentar reduzir resistências na Assembleia Legislativa contra ele. Ao mesmo tempo, o que o Bolsonaro ganha com isso? O Bolsonaro, se for perceber, como é que ele começa o discurso? Ele começa o discurso falando, olha, eu perguntei para o Tarcísio, quer ser governador? Ou seja, ele está deixando claro quem é que botou o Tarcísio lá, né? Ele está renovando a esfera de influência dele sobre o governador do estado de São Paulo e, portanto, um dos principais presidenciáveis do país, né? Há um jogo de ganha-ganha nesse processo, é que isso aí deve ter sido muito bem costurado e muito bem trabalhado e isso acontece num momento, Diego, em que a Assembleia Legislativa de São Paulo está preparada para votar a privatização da Sabesp, né? É claro que há muitas insatisfações, mas isso acaba ajudando a aproximar o Tarcísio da base bolsonarista ou, pelo menos, essa é a intenção. É, e lembrando que para 2026, né, o Bolsonaro está inelegível e ele tem que, digamos assim, cacifar o nome, né, Sakamoto? Aparecem alguns, além do próprio Tarcísio, tem o Zema, tem o Ratinho Júnior, tem quem mais? É, o... quem mais? A Michelle aparece, às vezes, citada também, né? Enfim, mas até aqui o nome mais fácil, mais forte parece ser o do Tarcísio. É, agora, para o Tarcísio aceitar, né, concorrer, no outro lado, precisa ter a certeza que a popularidade do Lula e do PT está baixa, porque se Lula conseguir minimamente levar a economia a bom termo até 2026, o Lula será o grande favorito à reeleição. O Brasil está com uma baixa de juros, ele está com uma inflação relativamente baixa, está crescendo a economia, pelo menos está um pouco desacelerando, mas está crescendo. Então, dependendo do que aconteça, né, Lula vai ser o franco favorito em 2026. Nesse contexto, não faz sentido o Tarcísio trocar uma reeleição quase garantida em São Paulo, uma vez que ele pode perder na capital, como ele perdeu, mas certamente ganhará no interior, né, dado a força do bolsonarismo no interior paulista, e ele vai trocar uma reeleição quase garantida em São Paulo, o que na prática significaria jogar para frente, se ele se reeleger, ele se candidatar e ganhar, se reeleger, ele jogaria para frente em quatro anos, né, o sonho presidencial, jogaria para 2030, né, e aí ele teria, ele trocaria isso pela, é, pela, por uma, por uma disputa direta com Lula. É claro que tem muitas coisas no meio, 2030, naquele limite, nos cálculos, o Bolsonaro está elegível novamente, a questão é se vai estar solto, né, mas ele vai estar elegível novamente, então o Tarcísio disputaria com o próprio padrinho, não tem muita coisa no meio, eu não acho que o Tarcísio é um candidato, claro, da oposição para 2026, eu acho que isso nem existe ainda, né, mas é claro que em algum momento o Tarcísio será um nome forte para a presidência da República, não sei se agora, 2030, 2034, a ver. A ver, né, falta bastante para 2026, né, as discussões realmente são antecipadas, bastante antecipadas, né, mas a gente vê movimentações nesse sentido também dos próprios personagens, né, que tentam se movimentar, até para testar, né, Sakamoto, se os nomes realmente podem ser, digamos assim, candidatos a um cargo tão importante. É, e tem muita, na verdade, tem muita, tem muito balão de ensaio, como a gente chama na imprensa, né, tem muita, os nomes são jogados para testar, né, esses nomes. Agora, é claro que no final das contas, né, os nomes fortes precisam ser nomes que tenham resultado para mostrar, nomes que sejam, que se comuniquem de uma forma fácil, há um certo, não vou dizer empapuçamento, mas, de certa forma, é isso, né, há um certo cansaço da população com o excesso de informação. Então, como, na verdade, fazer com que pessoas que são desconhecidas tornem-se conhecidas, né, tomando cuidado, porque elas entram no jogo da polarização, mas a polarização também, agora, se por um lado atrai, por outro lado, repele. Então, eu, eu diria que não dá, não dá para saber, Diego, se os nomes que vão concorrer em 2026 são nomes que estão aí na praça como nomes colocados. Por exemplo, o nome mais lógico, se não for Lula, é Fernando Haddad, ministro da Economia. O que depende, é claro, de Haddad ir bem até 2026, a economia ir bem até 2026, né. O mais próprio, o mais provável, hoje é tudo questão de probabilidade, o mais provável é que Michele Bolsonaro, ou mesmo Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, a Michele não tem cargo público, mas os dois se candidatem ao Senado, né, vai juntando-se com o Flávio, né. Então, você tem, na verdade, muitas possibilidades que podem acontecer, mas tudo vai depender muito da economia real, muita coisa vai depender do que acontecer na economia real brasileira até lá.